O cara vai me executar, não. Ô Tocha, você não tá aqui na sua casa não, né? Você tá onde? Eu tô aqui, mas... Não sei, cara, não sei... Eu tô com um quilinho de fósforo aqui. Pera aí, tá entrando aí. Eu acho que tô aí sim, cara. Cavalo é doidão, cara. Tem doidão aqui. É mesmo, aí esses filhos da puta expulsaram o Negan, porque o Negan tipo dava conta desses cabrões todos. Então arranjaram maneira de expulsar o rapaz. Como? Kicaram, baniram-no. E baniram por quê? Ah, eles dizem que foi VDM, cara, mas quem é que não faz VDM nessa merda desse jogo? VDM é... Não, mas VDM é três dias. É. Mas quem não faz VDM nesse jogo, cara? Vai a cavalo. Vai a cavalo, anda ali na estrada e vais ver quantas vezes te passam a ferro. Sem buzinar, sem nada. É, cara. E quantas vezes é que pode ser repórter e nada? Ah, se eu repórter vai dar, cara, porra. Isso é os administradores, mano. Há muitos administradores que estão a jogar... Estão feitos. Já se conhecem bem da malta, já bem antiga. Tipo de gangos antigos e o caralho. E já têm conectos e o caralho. Então chega a uma altura que mijas muito fora do PNIC e começa a correr mal o jogo. Mano, o garagem, como é que... Aquilo, o Revenant, mano. Como é que o Revenant... Está em todo o lado o homem. Eu estou na garagem. Vou para aí agora. Ah, tá. Beleza. Espera só. Tenho que apanhar aqui um... Estou a morrer de sede. Vou montar um bocadinho, rico. Para começar a gravar esta merda. Não, mas eu tenho que montar um PC, bote, cano. Vou montar. Sim, vai ser simples, bote. Não tens bata peças, não é? Vê o que é que podes usar. Não, já... Do que tenho, só consigo usar a fonte, uma fonte e uma torre. O resto tem que vender tudo aí. Voltei, voltei. Voltei. Boa. Juju. Fala. Estava fazendo a parada do... Amor. Ih, rapaz. Ricão está aqui. Juju, cara. Porra. Hoje eu falei, da tarde, eu falei assim... Ah, o Julu está famoso. Ih, fale o seu áudio aí, velho. Não, eu estava falando que você estava famoso. Uh, que ideia. Vocês estão tudo achando que eu estou famoso, né? Que ideia. Aí não fala mais com os pobres, né? Você é. Aham. Aham. Você já está fazendo aí quantos mil por dia aí no YouTube, cara? Aham. 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 Bicho, o Ricão... Não fiz mensagem com o Ricão esses dias. Nada dele me respondeu. Eu falei, filho da puta, né? Aham. Está de análise em pé, Ricão, agora. Não dei conta, cara. Não dei conta, não. É. Estava fazendo a parada do... Chegou a chave? Oi? O HD externo aqui. Chegou a chave? Oi, então, cara. Olha para isso. Então, galera. Padrão, né? Padrão. Dá para tirar carro na polícia? Da que? Não. Onde que é mais perto? Em cavalo? Sim. Cortosa, cara. Cortosa ou... Central. Só tem os dois, né? Aqui, você atira aí, Vitocha. Tem como? Tem. Eu vou lá para dar o suporte. Você já vai agora, né, Rico? Não, cara. Eu tenho que deixar dois containers lá em cima. Ah, tá. Então, você vai deixar aí e já vai depois. Ou não? Sim. Estou com bala e estou com farinha também. Pegar a água só. Pô, vou ter que iniciar com tudo de novo, velho. Não. Estou falando vender, senhor. Ah, vender? Sim. Se eu chegar lá, depois é para vender, sim. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui e já volto. Então, eu já vou lá de uma vez, porque eu tenho que ir embora. Ah, você tem que sair? Ah, cara. Então, deixa eu falar. Não. Mas, dá para a gente fazer isso uma meia hora no máximo, não? Deve dar, cara. Mas, não quer arrumar a sua parada e ir para casa, não? Não. Aqui está de boa a parada. Ah, então. Beleza. O Tocha vai também, não vai, Tocha? Vou vender. Então, vamos lá. O Tocha tem para vender. O Tocha tem para vender. O Tocha tem para vender. Mas, aí, não sei se é boa ideia com vocês, não. Estou, estou, estou. Vocês vão, metem-se a mijar lá nos pés das pessoas e... Não foi nada disso. Depois da raia. Por que é que não foi nada disso? Nós mijamos no pneu. É. O cara ia roubar nós. Ainda bem que eu mijei. O cara estava de calções. Estava do lado de shorts. Ele ia roubar de qualquer jeito, né, Rico? O cara ia roubar de qualquer jeito. Eu achei. É. Chegou só falando no chat. Estava falando no TS com os amigos. Os dois mijões estão concordando um com o outro, né? Claro. Eu não falei. Estou vendo. Mas, foi... Mas, eu te falei que eles iam roubar a gente de qualquer jeito. Uhum. Esses caras estão zoando com isso. Isso, tá. Como é que eu vou alguma vez doar para esse servidor? Puta que os pariu, nem os sentem cara, nem os sentem com esses filhas da puta americanos do caralho Então você não vai ser governador, não interessa, quer saber, não Não estou querendo ser governador não Não, eu mudo mais rápido de servidor do que eu chego a governar a Dona esse É verdade, eu estou enchendo o saco desses filhas da puta, encambada de racistas, cara Os americanos nunca foram piodes Então, só vai Então, tem um grupo aí, porque você não está aparecendo não Vamos fazer um grupo aqui Estou volta, estou volta, estou volta, estou muito, muito, muito volta Michael Jackson Vai ter live, cara Vai, eu queria fazer de Battlegrounds, vocês não têm Battlegrounds, vocês são um piado mesmo não é só eu vou botar a roupa que eu tô peladão aqui peraí eu tô ouvindo vocês não hein oi e tem muito barulho aqui eu devia parar para pegar esse barulho vai tu reportaste os gajos Rico eu não posso reportar os gajos eu reportei é que eles estavam já com o médico eu só comecei a gravar quando e quando eu já tava no chão não sei se vai dar alguma coisa e eu vi que eu só comecei a gravar no fim cara olha uma coisa o que se trabalha com informática né mas ele trabalha em alguma loja não 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 trabalha é técnico online ou linha call center mas só faz empresas são três gajos suporte técnico já o lugar já é tão bom que ele não põe o telefone e tudo já já e remotamente entra no já o gajo é mesmo bom mano o gajo é um bom 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 acho que não há nada que ele não saiba é assustador e aqui não sei o que digo os gajos que trabalham com ele é eu não percebo nada eu sei lá o gajo para mim está sempre a falar que tudo o que ele diz é verdade tenho que falar com o gajo e se vais falar com o gajo em raro não porquê porque ele vai-te sempre falar no mais caro sempre não 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 mas eu já sei o que é que eu quero ele vai-te convencer do contrário não não vai nada vai vai é o pior gajo com quem vais falar ele vai-te logo dizer assim então mas o que é que é que é não pode-me convencer do contrário mas não vai convencer a minha carteira do contrário ele a mim convence-me na descontra a minha carteira é que ele não vai convencer é impossível logo eu não ouço eu não ouço não e quando creio isso eu estou tranquilo mas só que é que é um às vezes que ele se pode saber aí de peças bacanas tipo não tão caras como aquelas que eu se calhar estou a pensar ou se calhar ele sabe as mais caras ele deve ter o Edanero em casa tranquilo vou montar em minha máquina e depois devolvo-te a tua eu vou e como sou você amiga vou procurar aqui em casa Na trafaria? Ai, caralho Ô, Rico, aqui tá limpo, hein? Cara, eu tô aqui, quatro casas, setenta casas, setenta casas Virava condomínio Eu não, coisa, eu não posso, enquanto eu não vendei a minha casa Eu não Virava condomínio, cara, seria dez e dez Tá na boa Tá na boa Tá na boa Vai o mais rápido que eu consegui aqui Aqui Tem uma casa aqui em frente ao ONG aqui, que é cinquenta mil, hein? É Vocês já viram, já? É Nossa, vale a pena, cara Ah, cara, tu tem que chegar aí em casa Né? É, se você vende da varanda, pô Você chega ali e já vende Nossa, tranquilidade O problema é chegar com ele aqui, né? É É Tranquilo Guardar ele aqui Ai, quem é foda aí? Qual? Os outros são pra atacar, pô Ah, se eu não tivesse comprado igual a pão, eu comprava Ah, tá brincando Ah, tá brincando Ah, cara Eu falei, mas tá pro pé Aí, voltei A porra da empregada tinha tirado o chroma key Pera aí, pera aí, pera aí Como assim, a empregada mexeu no computador? Você vê porra, você vê porra É Na hora do trabalho, é Foi ver porra no seu computador? Não, pô, a chroma key Vocês não sabem o que é chroma key? Ah, é essa bosta verde, né? Essa bosta verde, né? Essa bosta dessa aqui? É É É É aquela bosta verde Que o cara põe atrás pra poder meter a imagem Ah Isso Essa bosta verde Aqui é aquela cena Aquela cena verde Aquela cena É 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 Aqui Ô Rico, só tá demorando Eu acho que eu vou agilizar aqui então, né? Eu falei Tô chegando, tô chegando Tô chegando Segura aí Segura aí a área Segura a área Aonde que vocês acham bom pra ficar aqui? Aonde que é bom, Juju? Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Pra dar proteção no No uísque aqui Fica aí na casa dos treinos Mudou tudo Não faço ideia Não, o uísque tá no mesmo lugar, meu filho Tô na montanha aqui, ó Tô na montanha Não, o uísque não mudou não 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 Tá difícil, filha Aqui tá tranquilo Só vai ter problema se vier pelas minhas costas Delícia Rapaziada Vocês tão ouvindo? É Que redondo Isso é o pessoal se inscrevendo aqui Ô Tocha, você é doido? Você vem vender sem entrar no grupo? Porra Tocha É Deixa eu entrar no grupo, então Eu sou Ah, tá vendo? Não sou o único, não Aí, quem mais vai vir? Pode vir Qual que é o grupo mesmo? Qual que é o grupo mesmo? ACR Não tá aqui, porra Ah, eu tenho Mais Quase Quase duzentos SCR E o grupo SCR Minha janela Atrapalhou Aqui O A Sai o S Você vai vir de novo, Tocha? É Mas você pode sair, cara Vai resolver as suas paradas aí, cara Não, eu vou pra casa pra gente jogar mais, mas eu vou terminar aqui a operação Então vai, cara Tá de boa Enquanto isso eu vou fazendo os negócios aqui Fechar o caixa Aham 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 Vai cantar aí a grana Os dólares Aham Aham Ô Rico, você gosta de Fifa, Rico? O Rico é quase o próximo Neymar Não, o Neymar é que é quase o próximo É aaaaaaah garoto É É É É É É Pai da bola, cara Cara, o Neymar tem metade da minha idade Metade? Quase Dava pra eu ser pai do Neymar Você tem 50 anos, caralho Não, eu tô com 40, o cara tem 20, quase 20 ou 25 é igual Pra mim é igual Dava pra eu ser pai do cara Tem quanto? O cara tá com 25, eu tô com 40 Ah Nossa aí, você tá velho Ah, eu não tô não Você tem quantos anos, Tocha? Trinta e sete Trinta e seis Só eu que sou novinho aqui Só Você que tá novo Tenho vinte, o Rafael também tem trinta e poucos, né? Tem Trinta e dois Acho Eu acho Eu acho Eu também acho, sim Eu acho que tem mais, hein, Rafael? Deixa eu ver Nossa Trinta e três Porra Vai fazer trinta e quatro agora Tô velho, né? Acabado Eu quando eu passei dos vinte, eu não contei mais, né? É Eu foi mais, chegando agora nos quarenta Então trinta e cinco eu já falava, tô com quarenta Trinta e cinco eu já falava, tô com quarenta Trinta e seis, tô com quarenta Agora eu vou falar que tô com quarenta até os cinquenta Então, aí o Henrique também parou de conversar É Mas foi mais agora Tô indo, Osano, tô indo Pode vir que tá lindo Tô indo, Henrique, deixa eu chegar aí Calma, deixa eu chegar aí Ah, peraí, não entrei no grupo, não, pera É SCR? É Foi da janela Ah, tá Tá bem, tá bem Beleza Você sabe que eu sou ruim Eu sou ruim Eu sou ruim, eu sou ruim Eu sou ruim, eu sou ruim Caraca, que maldade que eu chamo de japa agora Puta, peraí O meu? Japa Japa É Sushi 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 Sushizão Cara, a parte que eu não gosto Tirar A foto Pra botar na tabuleira Coisa chata Sushi Sabe o que significa sushi? Em japonês Então Su É o que eles chamam de O L Esperaram contra mim, cara Su é o arroz O arroz, aquilo é um arroz meio doce Então Su é o que eles chamam do arroz doce E o Xi é o peixe, cara Ah, é? É Bacana, não sabia não Vocês estão me vendo? Eu tô Vem aí Mas porque eu tô com sinalzinho Alguém sabe? Deixa ir photoshop Não sei não Engraçado, só o Tocha responde Ó, é porque Peraí, o bicho tá pegando aqui Você perguntou O Rick tá com a chaninha aqui Alguém sabe Eu como não sei não, respondi Mas dependendo do que for A gente ajuda Não Você fala pra tirar fundo Essas coisas É Nunca mexer em photoshop Ah, eu mexi uma ou duas vezes Mas Mas como que tá a parada aqui? Tá de boa? Tá de boa De boa Eu tô de boa Tô de boa Já ouviu o inferno dessa música? Que isso, cara Pela praia Tá tranquilo Pelas montanhas Pelos céus Você quer carona? Ah, não Eu sou vida louca Fico por aí mesmo Então vai, cara Valeu Valeu Vai voltar? Não Então vai embora Vamos rastejando pela montanha Foda Não vai, cara Valeu Eu já vou voltar aqui Que na volta Eu já vou matar Vou matar um otário Aqui Olha pra isso Quanto tempo demora Chegar em casa? Dentro do moinho Aqui Quanto tempo você demora Chegar em casa? Então Daqui Pra dar tudo certo Uns 40 minutos Não vai, galera Não Porque eu vou tomar banho A casa 10 minutos eu tô lá em casa Mas pra mim tomar banho Então Ah, quem toma banho é pouco Pra tentar limpo Não precisa Às vezes eu tomo banho Às vezes eu tomo banho Mais tarde Porque vocês vão Estão me encerrar Cedo aí, né? Pessoal não, né? Porque por isso é tarde Ô, Juju Você vai fazer Live de quê? Cara, eu acho que Eu vou fazer de Betterground Primeiro E depois Faz um vídeo De arma 3 Hoje, não? Você tem que fazer live? Tem O chefe O chefe não permite O cara agora é profissional Cara É O cara agora é profissional Você acha que live De arma 3 Não dá muita coisa, não, né? Não 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 Então Então Fava, grava com a gente aí Hoje A gente vai fazer um vídeo Depois Agora você já tem Subscritos Agora você faz o que quiser Cara Os caras só ficam lá Não, é assim Eu acho que Você tem que promover Na Clash Royale Você tem que ir falando Para os caras Ah, vocês já viram O jogo Arma 3 Autos live Tá cortando Ah, então não vou falar nada É só para mim que está cortando? Não, não Para mim está mais Não Oi, você é esse carai Fiquei triste Fiquei triste Pó Que pixo Que pixo Fala Carai Ah, que burro Pó Então Tasha Você está vendendo ainda? Tô Mas esta merda Bugou agora Perdi 44 Este servidor É cara Bugou Vendi Disse que me deu o dinheiro Quando cheguei para vender Só tinha 16 mil Para vender Para depositar Servidor é uma bosta Mas vem o jubileu Cogivei Vê aí Se você animar É Não A live vai até bem mais tarde É Não Mas se você puder fazer Era vídeo Pega os melhores momentos Pega os melhores momentos Então Mas vocês estão afim De fazer Contaraiada Porque Ficar falando Da galera Não Não Roubar a federal Essas coisas Ser preso A gente podia Sair zoando Mesmo Entendeu O que vocês acham Estão afim? Pode ser Dormir Porque dá para fazer Cadê o Rico O Rico não fala Ô Rico Tá cortando O Rico É Caralho Não está nem falando Mas Tá rico Fé na janela Ai Vocês decidem aí Eu vou Desligar aqui E vou para lá Vai lá Vai Vai com ele Então Anima Jubileu Aí A gente assalta os caras Hoje nós fomos assaltados Nós estamos putos Eu tenho 300k Para gastar de loot Dá para comprar uns colete bomba Eu estou com 100 mil só De loot Vou te ver se eu entro Então Anima aí Eu vou Daqui a pouco Eu volto Até mais aí Falou tocha Falou rico É jota É jota Nem rico Não É rico Mudo É rico Mudo Então vai mudar Aí o nome Tchau meninas Tchau Tchau É hora de dar Tchau Eu vou ser desconectado Vaza logo Adeus Você já ouviu Acreditar Casa de Ferreira Espeta de Pau É Com o computador Até para desligar E demora Meio arroia É loja É loja De informática Aí O portato de ligamento Falou Agora vai Quer ver 5 segundos Ai 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 Maso Oric 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 não, ele está... está no servidor rico, está aí? no servidor ele está agora não, ele está no servidor não, ele está no servidor só pra ela não, ele está no servidor ele está no servidor não, ele está no servidor RICO 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 Deixa eu ver Deixa eu ver ele não discorda Tudo corre ele está aqui RICO 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 Ley eu estou ouvindo É Mas pode deixar Não quanto Não atrapalha não Fica bacana É um som assim de fundo É rádio cara, se a gente for de carro é tipo rádio Assim já não Rico, qual é a parada aí cara? Estou comprando farinha Estou comprando farinha É, mas não precisa cantar não cara Você está sem estragar a música Na verdade Assim você está estragando a música Ah, eu acho que já sei o que está acontecendo Por que tipo, eu com o microfone desligado vocês conseguem ouvir? Assim já não Ah, meu caminhão! Olha! Oh! Maluco, não vais acreditar Eita, brutal Eita, como é que é isso? Eita Então Então Ei, Hearth Você viu isso? Sim, sobre isso Como aconteceu? F***ing amazing, bro Então Vou esperar que vocês vão ver no vídeo Não, vou contar para vocês Então Então eu estava aqui comprando farinha Do lado do... É Onde dá para spawnar o carro, né? É Eu fiz marcha ré E a traseira bateu no Burger King Vim parar no cima do edifício na frente do... Atele Tem... Tem muita gente aqui olhando agora Tem muita gente aqui olhando agora Ai, o cara... Ai, o cara... Porra Eita, agora eu estou indo para o salto É... É... É a mesma arma F***e Ei, eu estou sem coisa, sem repair kit Não consigo Compre aí no... Ei, eu não consigo subir depois para cima daquilo É... E quando quiser eu vou ficar sem repair kit e não vou explodir o carro Deixa aí, não, deixa aí Deixa aí o que? Está com 400 de farinha lá dentro Caga nisso Então escolhe a farinha ou... Ou coisa Não... Nem tem que fazer, vou arriscar Então vai, pode. O que é que é que é que é que tem? O que é que é que é que tem? Estão, está devonando. Isso te vai explodir ali de cima. Olha, estou de boa agora. Vou de boa agora, vou de boa agora. 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 Espera aí, tu não deixas lá. Deixem-me chegar aí. Queres ver, não é? Sim. Quero tirar uma foto. Espera aí, dá-me dois minutos. Nem tanto. Oi? Acho que alguém pode entrar. Estou a chegar, espera aí. E qualquer coisa ali do lado, acho que está. Estou a chegar. Já. Estou a chegar e eu, peraí. 30 segundos. Eu tenho que fazer Repair Vipo. Olha já. Estás a aparecer neste botão de SpotBike? Já. Já me viste? Espera aí. Espera aí, deixa-me tirar uma foto. En Interessante, é meio que tenemos de boa, já. Está estar ali. Estás a ver. Obrigado. 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 Vou ao lado aqui do Burger King. Vou ganhar balança. Espera, espera aí, espera aí. Pode. Tá? Tá. Boa. Nem estregou. Ele se conhece. Aí, olha aí, olha aí. Esse caminho é um baú. Cuidado. Cuidado. Ai, 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 ai. Acabava. Ah, tá. Vou atrás de ti. Eu vou lá para cima. Ah, faz os consentidos. Tu vais para aqui, para a tua casa, né? É. Se bem que eu tenho que ir lá deixar frio. E essas prisões, espera. Está meio doido. Um, vamos lá. E outra vez.